Muito obrigado, Marcelo. Excelente oportunidade de falar aqui sobre isso. Temos um jovem laboratório lá na Universidade Federal de Alagoas. Jovem significa dois anos. E queria apresentar um pouco do que nós estamos fazendo lá. Então, inicialmente, deixa eu dizer quem nós somos. Está aí o time. Somos cinco pesquisadores, alguns que não são da UFAO, como o Adriano, da Federal de Grandes Dourados, o Yuri Saporito, da FGV. Cada um com interesses que oscilam entre matemática e computação. Mas, principalmente, nós somos um conjunto de alunos. E, por alunos, eu incluo alunos de ensino médio, um grupo de 400 alunos de Olimpíadas de Matemática, que nós nos envolvemos no treinamento aos sábados, de várias cidades de Alagoas. Desse grupo, saem alguns alunos que estão dentro da universidade, já no ensino médio. E alguns deles estão no laboratório, trabalhando em projetos. E temos também um grupo de 25 alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, que estão envolvidos em alguns desses projetos e em temas de matemática também. Isso só é possível com a parceria de algumas instituições, como, por exemplo, o INPA e a FGV, que mantém programas importantes, como o OBMEP, atuando em Alagoas. Inclusive, a gente deu um curso, a nível nacional, chamado Pensamento Computacional, Programação e Aplicações à Matemática. Foram 70 alunos em 2019.2, semestre passado. E, no próximo semestre, nós vamos ter três turmas, mais ou menos 100 alunos. Esse curso é para o Brasil inteiro, dentro de um programa do OBMEP de multimedalistas. E um detalhe interessante, que a gente conseguiu aprovar uma lei municipal para fomento desse tipo de ação no município do interior de Alagoas. Foi o ano passado. Então, essa formação de recursos humanos é uma coisa que a gente preza, porque estamos em Alagoas, precisamos de gente. Bom, eu falei que a gente estava em Alagoas, não foi? Eu queria dizer que a gente trabalhava aqui. Ou então aqui. Mas, infelizmente, não é aqui que a gente trabalha, não. Apesar disso aqui ser Maceió, vocês estão convidados a visitarem, a gente trabalha aqui, no Centro de Pesquisa em Matemática Computacional, CP MATE. É um prédio financiado pela FINEP, dentro do Instituto de Matemática. E esse é o nosso laboratório. À esquerda, o laboratório arrumadinho, e à direita, o laboratório em produção. Com alunos de ensino médio, graduação e pesquisadores. Deixa eu começar falando do que a gente vem fazendo. Eu vou falar primeiro de um evento inspirado num evento análogo que ocorre na USP, já há alguns anos. A gente participou em julho de um evento na USP. E aí, naturalmente, a gente copiou e fez um igual em Maceió. Então, a gente promoveu um workshop de soluções matemáticas para o setor produtivo, em novembro, no Maceió Marotel. Foram seis universidades e 40 pesquisadores lá, com apoio do Tribunal de Justiça de Alagoas e da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, na Associação de Alagoas. Essas duas instituições, elas ofereceram quatro problemas, que nós abordamos durante quatro dias, problemas reais, com dados reais, e prototipamos algumas soluções, junto com o Laboratório de Conservação no século XXI, que é o Laboratório de Biologia da UFAL. O primeiro problema, a gente não podia deixar passar, foi o óleo nas praias, porque isso estava ocorrendo em Alagoas naquela época. Então, a gente fez um sobrevoo em uma praia, em Alagoas, chamada Japaratinga, e um dos quatro problemas decidiu tentar identificar na areia esse tipo de sujeira, o óleo. Essa equipe aí trabalhou em cima desse problema, uma equipe totalmente eclética, alunos de um médio, até pesquisadores aí, renomados. Bom, temos aí a solução que a gente obteve, a gente conseguiu, não vou gastar muito tempo com isso, a gente conseguiu tratar imagens de drones, segmentá-las, fazer rotulação lá no evento mesmo, eventualmente construir uma CNN para detectar se existia óleo ou não, uma rede neural convolucional, e validar esse processo. Nesse mesmo evento, a gente tratou de outro problema, que era o principal interesse da BIH, que é a predição e visualização da demanda hoteleira em Alagoas. Alagoas é um destino turístico importante, e esse é um problema importante para a rede hoteleira, saber o que é que existe de demanda para o próximo verão ou para as próximas férias. Maceió costuma encher nessas épocas. Então, a gente tratou dados de dois hotéis e conseguiu obter alguns insights interessantes que foram passados em um relatório para os hotéis que estavam interessados. Um deles, o Maceió Marotel. Bom, mas eu vou gastar mais tempo hoje falando de uns projetos que duraram mais tempo. Um deles foi um desenvolvido com uma loja chamada Sapatos, que é uma rede de lojas que vende sapatos em Alagoas. Na verdade, em Alagoas, Pernambuco e Sergipe. E esse projeto, ele começou conjuntamente com a empresa, foi uma construção conjunta. A gente iniciou sem saber exatamente o que a gente iria fazer. E ouviu eles, e eles ouviram a gente. A gente construiu o problema, atacou o problema, e tem alguns resultados que eu quero mostrar. A primeira coisa que a gente fez foi entender o fluxo de clientes numa loja deles. Então, essa loja aí, que é onde você tem essa imagem, é uma loja de um shopping de Maceió. Essa imagem é a imagem que está sendo calculada a partir de uma câmera de segurança da loja. E aqui eu tenho um dos primeiros resultados, que é uma rede neural contando o número de pessoas da loja. Então, a gente desenvolveu um algoritmo para contar o número de pessoas dessa loja a partir da imagem da câmera de segurança. Eles queriam saber quantas pessoas tinham na loja a cada momento. Esse era um problema deles. E a gente atacou isso via câmera de segurança, considerou outras estratégias, mas essa foi a que a gente mais... que a gente acabou fazendo. Bom, está errado em algum momento. Acontece. O erro, em geral, não ultrapassa uma pessoa. 80% do tempo não ultrapassa uma pessoa. Mais de 90% não ultrapassa duas. Agora, eu lhe desafio a contar em 30 segundos. Em 30 segundos, vocês vão verificar que a loja já começa a encher. Com 20 pessoas, vira um inferno contar isso. Gente abaixada, gente em pé, um cobrindo o outro. É um problema que não é muito simples de você tratar. Inclusive, a gente está, nesse momento, comparando com estratégias como o Iolo para ver o que é que isso vai ocorrer. Eu não sei se eu devia dizer isso, Thales, mas eu falei, viu? Bom, está aí. Esse é o primeiro resultado que a gente obteve, que é uma rede neural que está instalada na loja dele. E, a partir daí, a gente publicou esse artigo no Cibigrap de 2019. Eu não sei se isso é um teorema, Marcelo, mas é um artigo. E quem quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, está convidado, na quarta-feira agora, ir para o seminário do professor Thales, aqui no IMPA, no seminário de computação gráfica. A gente fez algumas outras coisas nessa loja. A gente fez um portão eletrônico, usando esse chip aqui, um SP8266, que custa R$25, e uns sensores de lasers, porque no estoque eles não tinham câmeras, e eles queriam contar com o tempo que as pessoas passavam no estoque. E a gente fez um aplicativo Android para os vendedores usarem, fazerem consulta ao estoque, medirem tempo de atendimento, eventualmente saber se existia, se aquele produto que a pessoa estava procurando estava faltando, e indicar isso. e integrou todas essas informações no dashboard, que é esse dashboard aqui. O objetivo inicial era usar a teoria das filas para estimar o número de vendedores. Bom, enfim, a gente não chegou nesse ponto porque o projeto acabou, e a gente começou com outro projeto maior. não, não, não. Qual dispositivo? Esse portão eletrônico? Não, o portal. O portal? O que? Passagem de pessoas. Ah, passagem de pessoas. É, o controle do fluxo de pessoas. A gente não controlou objetos. O que é o estoque? O funcionário entra no estoque, não tem câmera lá, e... Exatamente. Eles relataram que um dos problemas deles era que o funcionário ia para o estoque e ficava muito tempo no estoque. É, por exemplo. Bom, a gente não andou muito nesse projeto. A gente andou bastante, para um ano. A gente demorou muito para criar a estrutura de coletar dados, que era uma coisa que a gente não tinha conhecimento que era tão complicada. Quando a gente teve os dados, a coisa começou a andar muito mais rapidamente. Enfim, agora, nesse projeto, que é um projeto que sucedeu esse aí, começou em julho do ano passado, a gente está trabalhando com o Tribunal de Justiça de Alagoas, usando ferramentas de processamento de linguagem natural, processamento de imagens, probabilidade e finanças, para atacar alguns problemas. Primeiro problema. Primeiro problema. Minerar dados e checar dados de depósitos judiciais. Segundo problema. Classificar peças judiciais. Terceiro. Identificar entes em documentos judiciais. Ente pode ser, por exemplo, um valor, um objeto de valor. Quarto problema. Os endereços problemáticos que constam na base de endereços do Tribunal. Então, vou começar falando da mineração, higienização e monitoramento de depósitos judiciais. Então, a gente tratou 190.197 depósitos judiciais até a data que saiu o relatório. E, bom, isso está mudando. Todo dia muda. 150 entram, 150 saem. E a gente encontrou na base do Banco do Brasil alguns números de processos. A base do Banco do Brasil é uma base que tem os depósitos, os valores e tudo. e elas indicam um número de processo na base do Tribunal. Aí, vocês olham para a coluna direita e encontram Caixa Econômica, o número de conta, é número de processo. 9999 é número de processo. Unibanco é número de processo. Recomendação Ministério Público é número de processo. Sem número, é número de processo, naturalmente. Para controlar a glicose, número de processo. Enfim, até um tal de APFD, que eu não sabia o que era até hoje de manhã, mas eu disse, eu tenho que dar palestra, então vou procurar. Significa auto de prisão por flagrante delito. Esse é o número de processo. Bom, onde é que a gente tem que achar os processos? Primeiro, o que a gente busca? A gente busca a situação do processo, data da última movimentação, todas as partes envolvidas e seus nomes, se é um ente público ou não, se é um processo criminal, se é um precatório, os documentos das partes. E onde é que a gente busca isso? A gente busca na base de dados do tribunal, que hoje é digital, é uma base de dados. O que vocês estão vendo aí são as tabelas da base e as relações entre elas. É uma base de dados que tem mais de 2 milhões de processos. Então, é um volume relativamente grande e é um volume de informações relativamente grande também. a gente tem que buscar dentro dessa base eventualmente aqueles dados. Acaba, acaba com o tempo. Bom, o que a gente fez? A gente pegou os 190 mil, 197 e conseguiu associar 167 mil depósitos a processos e conseguiu checar que de fato aquelas associações estavam valendo, ou seja, estavam corretas, em 158 mil 968 depósitos. Tem um número de 31 mil que a gente ainda não conseguiu identificar, mas que vai progredir e eventualmente vai ser identificada. Tenho esperança que a grande maioria vai ser identificada. A grande maioria realmente. A gente também fez um software que está em testes para integrar a base de dados do SAGE, a base de dados do Banco do Brasil, essa é a ideia, pelo menos, em uma base de dados própria do software para que eles consigam monitorar esses depósitos. Eventualmente, alguém quer fazer um depósito, fazê-lo de forma correta, criticando as informações que estão sendo incluídas na base do SAGE. O SAGE é o software que eles usam no tribunal. Então, esse software a gente chamou de DEPJUIS, ele está em testes no laboratório. E aí, eu passo para o segundo problema que a gente tem resultados, que é o problema de automação da 15ª vara de execuções fiscais. A 15ª vara é uma vara especial porque ela corresponde a 15% do judiciário alagoano, entre 60 mil e 150 mil processos o tempo todo. É uma vara de cobrança de PTU, TLF, que é a taxa de localização que as empresas pagam, e SS, é o escritório de cobrança da prefeitura, como eles mencionam. A primeira coisa que a gente fez foi perguntar o que é que eles gastam a maior parte do tempo fazendo. 90% do tempo que vocês trabalham, do trabalho de vocês, vocês gastam com o quê? Eles falaram que é classificando documentos. Entra um pedido e eles têm que dizer o que é que se trata daquele pedido. Então, o que foi que a gente fez? Um classificador de documentos. Então, tem uma fila com um monte de documentos e esse classificador classifica o documento em grupos. No caso, um pedido de citação por via postal, uma extinção de feito, uma suspensão via uma determinada lei que é a CPC, Código de Processo Civil e por aí vai. Esse classificador está funcionando, essa é a imagem do, digamos assim, os documentos, eles são codificados no espaço vetorial, em seguida, são projetados convenientemente no R2, vocês estão vendo a imagem da projeção e eles são projetados de modo que documentos da mesma classe estão próximos. A primeira projeção é da ordem 100. Bom, 300? Bom, o responsável estava me corrigindo, 300. A segunda vai para 2, não é? Bom, esses projetos tem, está ali o Adriano, está ali o Thales, que são os coordenadores dessa parte. Então, aí são os resultados em cima de mil e mil e quantos? Mil e trezentos, quantos documentos? Mil e duzentos e alguma coisa. Que foram baixados da Vara para poder testar se estava funcionando ou não. Então, isso a gente está nessa semana começando a fazer massivamente classificação de documentos. A gente fez uma etapa de validação da ferramenta e essa semana a gente está classificando 13 mil petições de uma fila que está bloqueada e 10 mil CDAs, que é certidão de dívida ativa. O software tem funcionado muito bem, com a procurácia de 97% para essa vara que é muito padronizada. esse é o software chamado Hércules. O tribunal batizou como Hércules. Isso deixou a gente preocupado porque a gente só está com duas tarefas até agora. Bom, isso usando a linguagem eu acho que eu posso classificar isso aí como um AutoML porque, bom, pelo menos é customizável, eventualmente a gente usa ele para outras funções que não é exatamente aquela classificação. Por exemplo, a classificação de CDAs, que é um outro tipo de documento que foi feita com ele também. Eu tenho mais quanto tempo? Tá. Por exemplo, isso aqui é uma CDA. CDA é uma certidão de dívida ativa. É um documento que a prefeitura tem que emitir para garantir que você está devendo a ela. E aí a CDA tem que ter alguns atributos dentro dela exigidos por lei. Nem sempre a prefeitura coloca esses atributos. Quando ela não coloca isso não tem validade. Então o sistema tem que identificar se um documento é uma CDA ou não porque quando a prefeitura coloca o documento ela não necessariamente coloca o documento com flag correto. Além de identificar se é uma CDA ou não, que é um problema de classificação, a gente precisa desenvolver ferramentas que isso está em desenvolvimento para saber se determinados elementos estão aparecendo na CDA ou não. por exemplo, um dos elementos que precisa constar no CDA é o endereço. Ele precisa estar correto idealmente porque se ele não estiver correto a pessoa não recebe a citação de que está sendo processada e o processo não evolui. A gente tem visto nessa vara que isso é um problema complicado. Então estão ali alguns dados do momento que a gente analisou. Um dado, uma análise bem superficial. por exemplo, 2.399 números zeros aparecem, 7.000 CEPs genéricos nesses processos. Inclusive, a gente escolheu um dos problemas do workshop como sendo de endereços para tentar evoluir nesse problema, de saber quando o endereço está correto. então essa parte de identificação de entes ela está em evolução. Verificar, por exemplo, a fundamentação legal da dívida é uma das demandas nessa vara. Os próximos passos que a gente vai executar são identificar bens e valores num dado texto de uma petição inicial. Por quê? Porque, por exemplo, isso é importante para saber se a pessoa tem direito a acessar a justiça gratuita. Pode ser um indicativo importante. E pode ser um indicativo também importante para as custas judiciais. Às vezes, as pessoas demandam justiça gratuita sem ter aquele direito. Essa é uma demanda. E esse problema dos endereços gerou outro problema que eu acho que é um problema por si só muito importante. Tenho conversado com alguns órgãos e é um problema que parece universal. que é o problema de ter uma base de endereços decente. Essa base é... Incrivelmente, a gente gasta muito dinheiro, muita energia com bases de endereços ruins. Então, a gente está hoje começando um projeto de uniformização, higienização e aprimoramento de bases de endereços. Então, qual é a proposta desse projeto? A gente está trabalhando e está articulando com os órgãos. A gente já tem algumas bases, essas aí a gente tem. Acesso a elas. Então, qual é a proposta? A proposta é, primeiro, dar uma base, conseguir identificar elementos dentro do endereço e tentar estruturá-lo de uma maneira mínima. Em seguida, integrar essas bases. Integrar essas bases em uma base única. Isso inspirado, por exemplo, por esse case na Austrália, onde eles fizeram exatamente isso. Pegaram várias bases, uniformizaram e integraram em uma base única. Essa base única se chama Genaf. É disponível na internet, depois vocês podem dar uma olhada. Depois dessa etapa, a gente vai demandar, a gente vai precisar dizer qual é o endereço que é adequado para um dado cidadão se for, se a gente está trabalhando com órgãos públicos, para quem está preocupado com a questão de LGPD. Então, a gente está trabalhando com órgãos públicos que têm esse interesse e essa necessidade. Então, qual é o melhor endereço de alguém para enviar o carnê do IPTU, por exemplo? E, fase 3, tentar desenvolver ferramentas para os próprios órgãos incorporarem dados e informações nessas bases para melhorá-las. Por exemplo, o carnê voltou, isso tem que retornar para a base de alguma forma. O oficial não encontrou a pessoa, o encontrou, isso tem que retornar de alguma forma para a base. é um projeto que eu acho que é bastante importante e que eu acho que vai demorar para ficar em um ponto. Quer dizer, não sei. Obrigado a todos. Excelente, Krelner. Perguntas, comentários? Bom dia a todos. No início da apresentação, o senhor tinha falado sobre os estudantes do ensino médio, apresentou. Eu queria saber que tipo de problema ou desafios foram apresentados para esses estudantes do ensino médio? Em qual momento? Durante o treinamento para Olimpíadas ou durante atividades de laboratório? Atividades de laboratório. Então, nós temos um grupo de alunos de ensino médio dentro do laboratório. Por exemplo, eu vou citar aqui no workshop, o Lucas Hiroshi é aluno do ensino médio. Ele trabalhou no programa do OLEA. Aqui, aqui não tem nenhum. Eventualmente, apareceu o Lucas Hiroshi aqui. mas, tipicamente, são apresentados problemas simples para eles. Por exemplo, um problema de cruzar duas planilhas, fazer cruzamento entre duas planilhas, usando o Jupyter Notebook, programar um cruzamento. É um problema que é acessível para eles. Especialmente se eles estiverem em um curso de técnico em informática do IFAO, que é o caso de alguns. mas, antes disso, eles recebem treinamento em Olimpíadas. Os programas são programas de matemática, interessantes. Professor, só uma pergunta. Quais os desdobramentos que, especificamente, esse projeto... Esse aí. Quais os desdobramentos que teve, quais os planos futuros para esse projeto? Que a gente gostaria que ocorreram. Os dois. Nenhum desdobramento não ocorreu. A gente fez uma reportagem, o Tali saiu na televisão. Mas a gente gostaria que tivesse um monitoramento para ajudar as equipes que estavam limpando a praia, porque era um trabalho não trivial. Só que a gente não conseguiu uma equipe que fizesse coleta de imagens com drone. Naturalmente, esse projeto tem desdobramentos na agricultura. É um local totalmente natural você identificar, por exemplo, falhas de plantação, com monitoramento aéreo de drone. Isso aí é exatamente esse tipo de problema. Seca, eventualmente dá para identificar se uma planta está começando a sofrer com seca, que é um problema grave na agricultura. Então, acho que isso é um possível desdobramento. Pode ser, né? Inclusive, tem um aluno do Tales que trabalhou com o Cana. Então, essa foi uma espécie de palestra dada com um palestrante aqui, dois à distância. Vamos agradecer a todos os três. Trello, Carlos e Adriano. É equipe. Obrigado. 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 Obrigado.